Eu falei o Bia trazendo mais um vídeo aqui para o canal Gabriel tu ficou muito tempo sem gravar o vídeo Eu sei mas eu voltei Gente o vídeo de hoje é sobre eu odeio política Mano eu acordei hoje com a raiva Eu tô muito com raiva Eu tô muito com raiva Os prefeitos de hoje eles não prestam O único prefeito que tá trabalhando aqui é o Roberto Claudio É o Roberto Claudio Eu acho Gente porque os políticos de hoje não prestam Até o dono do SBT O Silvio Santos Ele até tentou se candidatar a prefeito Mas ele muitas pessoas falam Muitas pessoas que não é prefeito falam Gente se eu for prefeito não vote em mim Porque eu não vou ajudar vocês Eu vou tá tapinhando vocês E aí se candidatar a prefeito né Aí me dá um vote em mim que eu dou um real pra vocês por meio Não dá nem cinco centavos Gente até nos outros países políticos é melhor do que aqui O trabalhador ganha muito pouco Assim até se for por dia Nove partas por dia Não ajuda em nada Lá nos Estados Unidos Um trabalhador nos Estados Unidos Ganha cinco mil reais por mês Precisa de dois pra sobreviver O que é que ele faz com os outros três? Não nos interessa Aí no Canadá Um trabalhador recebe quatro mil reais por mês Precisa de dois pra sobreviver O que é que ele faz com os outros dois? Não nos interessa Na África Um trabalhador recebe três mil reais por mês Precisa de dois pra sobreviver O que é que ele faz com os outros mil? Não nos interessa Aí chega aqui no Brasil Um trabalhador recebe mil reais por mês O que é que ele faz pra conseguir os outros mil? Não nos interessa Nossa gente Nossa gente Ainda só tem dois minutos de vídeo E doze e trinta e quatorze e quinze Doze mil Só dois minutos de vídeo Gente, foi sério? Só isso aí é isso? Tá aí Aí o show fica Aí Gabriel O vídeo de hoje É sobre prefeito, política Por que tu tá falando nos outros países? Dinheiro nem com a política, gente A gente recebe uma miséria Aí fica lá O chão todo quebrado O chão todo quebrado Aí a água fica vazando Aí quem tem que pagar por aquilo? A gente Eu não sei se vocês assistem Vem que tem Mas eu assisto É um programa muito massa Que depois a gente passa chaves Eu assisto um programa chamado Vem que tem De Istambul Eles entrevistaram Não sei o que Um prefeito lá Que diz Que a dona de casa Não pode jogar Uma água lá Não sei que tipo De água carbônica Não sei o que Que um asfalto Vai coisar É um asfalto Esqueci Gente Se um asfalto Tá com muito carro Uma água Uma água, gente Se você for atropelado Por um carro Você morre Tá jogado E você Você não morre Então quer dizer Que uma água Que a dona de casa Joga na rua Vai coisar o asfalto E um carro Uma coisa Agora sim Já passou Três minutos E trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis segundos Então gente Deixa o like Por favor Nesse vídeo Eu não vou terminar o vídeo Agora Só tô pedindo pra você Deixar o like Que você não deixa o like Gente Eu tô com quarenta E não sei quantos inscritos E a meta É o vídeo O vídeo que eu consegui Mais likes Foi de cinco Foi de cinco A dez likes Gente Eu tenho quarenta E não sei quantos inscritos E vocês Já deixam Dez likes Então gente Esse foi o vídeo De hoje De muito tempo atrás Porque já faz Alguns meses Que eu gravo o vídeo Então deixa o seu like Se inscreve no canal E Valeu E assim Não é desculpe O vídeo E esse foi o Curso